olá pessoal vamos falar sobre aba aba é milagroso em quanto tempo a criança vai se recuperar depois que ela começa a fazer um tratamento correto baseado em água esse vídeo foi inspirado pela gislaine que é uma mãe que mandou lá quando a gente coloca no instagram lá no meu canal do instagram tem vira e mexe eu coloco caixinhas de perguntas para vocês fazerem eu leio todas as perguntas para inspirar vídeos aqui e também para responder para vocês sempre que eu consigo que a gislaine colocou assim meu filho começou a fazer tratamento aba 20 horas semanais em quanto tempo ele vai ficar sem os sintomas do autismo a minha vida se baseia em estudar pesquisar exatamente isso gislaine como fazer para maior número possível de crianças ter a menor quantidade possível de sintomas do espectro você sabe se me acompanha lá no instagram se vê meu dia a dia o quanto eu estudo 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 vou pra fora faço pós-graduação fora milhares de horas lendo artigos e pesquisando as melhores técnicas o que alguém descobre lá na china de oportunidade de técnica para melhor estimular uma criança eu tô antenada e ligado o tempo todo busco e pega e trago aqui pra vocês você sabe disso mas a gente não sabe se uma criança vai responder a ponto de ficar sem sintomas então a banalise do comportamento aplicada é usada para tratamento de atrasos no desenvolvimento porque tem técnicas que funcionam ea gente não arrisca a gente faz o que já é conhecido e certo para desenvolver crianças grande parte das crianças evolui muito algumas crianças evoluem muito 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 e que aí em torno de três a cinco por cento das crianças ficam sem sintomas do espectro a gente precisa garantir duas coisas no tratamento de uma criança a gente precisa garantir a qualidade dessa terapia aba então precisa ser profissionais que saibam muito bem o que estão fazendo sejam muito estudiosos estejam numa equipe que tenha mentoria supervisão discussão de casos porque assim a gente consegue juntar com conhecimentos de outras pessoas e melhorar muito a qualidade da nossa terapia precisa ter muito treinamento precisa saber o que está fazendo e precisa ser com estratégias naturalistas precisa considerar a alegria da criança precisa considerar as ideias dela precisa seguir o que ela faz e ampliar o repertório dentro do que ela já tem que todas as crianças têm coisas muito boas e a gente depende também para a evolução da criança a gente depende do nível de gravidade a gente depende se essa criança tem deficiência intelectual associada ou não crianças que têm dificuldade de aprender que tem deficiência intelectual elas vão evoluir mas elas vão evoluir com mais dificuldade elas precisam de mais tempo para aprender coisas enquanto algumas também minorias aprendem muito rapidamente então a gente tem um grupo de crianças isso para todos os tratamentos a gente tem um grupo de crianças que melhoram quando o tratamento é adequado quando a família é engajada quando está tudo feito certinho mas algumas crianças evoluem um pouco menos então a gente não sabe dizer assim sem conhecer teu filho se ele vai fazer parte do grupo de três a cinco por cento que evoluem e ficam sem sintomas do espectro apesar de que mesmo nesse grupo os genes não se alteram a história da criança não é alterada os genes não mudam a gente sempre vai ter uma criança que pode ter outros sintomas que apareçam tá não é a cura total ainda mas a gente precisa trabalhar e sabe que a terapia comportamental ajuda e ajuda muito essas crianças então Gislaine minha dica pra você que é mãe é que a gente não precisa curar a gente não precisa transformar as crianças para serem o que a gente quer que elas sejam a gente precisa trabalhar com elas para elas terem uma vida autônoma funcional para elas serem felizes para elas conseguirem desempenhar um bom papel dentro do que elas também tem condições e querem fazer não sempre transformar essas crianças no que a gente quer que elas sejam fica aí a dica para a gente pensar coloquem nos comentários se vocês concordam o que vocês acham disso bem então se inscrevam no canal e escrevam para mim aqui ou lá no instagram o que vocês acharam tá bom beijo para vocês até o próximo vídeo tchau tchau